Programa, programa, cante com a gente, com gentil oferecimento de Casa do Motor, que atende você com graça e amor. Grupo Bum Presso, Estribos Fomia, Casa das Mangueiras, Simavi Motos, Motos Trax, Alta Elétrica do Jackson, Canguçu Rústicos. Estas firmas patrocinando com a gente o programa Cante com a gente. Alô, Cante com a Gente, alô você de casa, alô amigos da TV Gerais, que beleza mais uma vez poder trazer para vocês uma atração aqui no programa Cante com a Gente. Eu sinto muito feliz em trazer essa moça para cá, Maria Clara, para cantar conosco, porque ela é filha de um grande amigo meu. Eu, nos tempos quando eu comecei a cantar, lá para os meus 13, 14, 15 anos, eu comecei a cantar em bailes da cidade, em casas, de show, né? O pessoal me convidava. Era Álvaro Vicente, de um lado, e Maxi Flex, do outro. Maxi Flex, uma dupla que fez nome em Montes Claros, cantou nas melhores casas, uma época boa mesmo. No período aí de 90, meados de 90, era um grande sucesso, Maxi Flex. O Maxi Flex, o Maxi foi até São Paulo e gravou um DVD com a banda Busão do Forró, que é uma banda que se tornou muito conhecida, e como ele cantava muito, feito o Leonardo, aí cantava, gravava muita música em forró, que o Leonardo, o Leandro Leonardo, cantava. É isso, Maria? Isso. Pois é. Vamos ver aí esse camarada cantando, e depois a Maria Clara e esse anjinho aqui no programa Cante com a Gente. Vamos lá! Vamos lá! É noite pra estar contigo, parecendo fera, voando baixo em Campinas, na Via Ianguera. Já estou vendo a longe, ainda não sei que meirão, toda iluminada, vejo o céu no chão, a noite azulada de uma trimavera. A saudade já não cabe no meu coração, grudada como farda, estrada, os pneus no chão. E o verão, o verão, o verão, já já deixei pra trás, em Nubiara, em Campinas, em Goiás, quase que eu decolo, feito um avião. Vamos lá! É em Goiânia, não devo segurar a barra, então eu voltei. É em Goiânia, avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei. É muita paixão, companheiro! Vai lá, meu fim! Tietchan! Esses olhos felicitos que eu busco agora, se me chamam com o desejo, pra mim não tem hora. É por isso que eu ando em alta rotação, feito um asteróide na escuridão, o motor do carro parece que chora. O sol agora está nascendo, tá chegando o dia, mas sei que valeu a pena tanta corqueria. Eu quero estar nos braços dela daqui, eu tô aqui, pois passei a noite voando sozinho, dentro desse cálculo. Quem sabe canta a voz? Vai lá! É em Goiânia, não devo segurar a barra, então eu voltei. É em Goiânia, avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei. É em Goiânia, avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei. É em Goiânia, avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei. É em Goiânia, avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei. E eu chegando a uma sucessão! Ô Maria Clara, vai cantar pra gente? Sim. Vou oferecer pra alguém? Vou. Eu quero oferecer a toda a minha família, né, que me ajudou bastante, tá me apoiando bastante, nesse tempo aí que eu tô cantando, gravando assim aos poucos, mas é assim mesmo. E eu queria oferecer também as músicas que eu tô cantando, pro meu irmão Vitor, que pediu pra me oferecer pra ele, pra Gabriel e Pablo. Aí, ó, bacana, cana, cana, a Maria Clara, mas só que a Maria Clara, você tá vendo essa moça bonita aqui, é, mas ela, ele tem guarda-costas, viu, você tá pensando o quê? Vem cá, como é que é o nome do senhor? Senhor Osório? Como é que é o nome? Osório. Osório. Ô, trem, você é de onde, Osório? Eu sou da região de Almenara, mas tô morando aqui em Montes Claros. É, esse é o guarda-costas da menina? Esse é o padrinho dela. É o padrinho, tem que cuidar, né? Porque, afinal de contas, moça bonita desse jeito assim, cantora ainda, tem que ter sempre alguém olhando, prezando, né? O que é, afinal, ajudando. É, porque isso pra gente é um prazer, né, ver ela nessa carreira aí. Deus, dá um bom tempo pra ela, que ela consiga. Consiga, com certeza. E a senhorinha lá, é sua avó? Parabéns, vovó. Como é o nome dela? Dona Aurita, beijo. Pra você, do Álvaro Vicente, pra todas as vovós que estão na sintonia. Ah, vamos deixar de prosa, seu Osório? Sabe o que nós temos que falar aqui agora? Não deixar de prosa, nós vamos ouvir a moça cantar com vocês. Aqui, Nelsinho. Nelsinho tá aí gravando. Com vocês, do programa Cante Com A Gente, Maria Clara. Nossa história é longa, mas vou resumir Perguntas sem respostas, te respondo sim Entradas sem saída no meu coração Depois de enfeitiçado nesta ilusão Eu sei que pra você é fácil superar Pra outra pessoa, em qualquer lugar A tática perfeita eu vou elaborar Em outra ocasião a gente se reencontrar Se amar Você brincou com fogo e depois caiu fora Saiu da minha vida, o que que eu faço agora? Menina, estou a ponto de enlouquecer Um fora do comum, não posso te esquecer Você brincou com fogo e depois caiu fora Saiu da minha vida, o que que eu faço agora? Menina, estou a ponto de enlouquecer Um fora do comum, não posso te esquecer Não posso te esquecer Nossa história é longa, mas vou resumir Perguntas sem respostas, te respondo sim Entradas sem saída no meu coração Depois de enfeitiçado nesta ilusão Eu sei que pra você é fácil superar Pra outra pessoa, em qualquer lugar A tática perfeita eu vou elaborar Em outra ocasião a gente se reencontrar Se amar Você brincou com fogo e depois caiu fora Saiu da minha vida, o que que eu faço agora? Menina, estou a ponto de enlouquecer Um fora do comum, não posso te esquecer Você brincou com fogo e depois caiu fora Saiu da minha vida, o que que eu faço agora? Menina, estou a ponto de enlouquecer Um fora do comum, não posso te esquecer Eu vou ali e quando eu vier já venho É Rasterin Cante com a gente Cante com a gente